Bom dia, meus amores. Vamos embora para mais uma rotina cansativa que o povo não para de assistir. Gente, eu não leio todos não, eu leio alguns comentários lá no vídeo, né? E aí tava, nossa, que cansativo. Nossa, já sei até o buraco da fechadura da casa da Renata. Nossa, que isso, nossa, que aquilo. Mas no argo ouço, gente. É tipo aqueles cachorros, sabe, que o osso já tá sem gosto nenhum. Eles sabem que tá ruim, mas mesmo assim ele não deixa. Se alguém for pegar, morde. É a mesma coisa aqui, gente. Essas pessoas que ficam de mimimi com meus vídeos. Mas deixa eu virar aqui e mostrar minha casa pra vocês. Tenho que catar roupa, hoje tá um dia chuvoso. E é isso, um bora, um bora. Bora lá, eu levantei, gente. Minha casa tá precisando ser varrida. E já amanheceu, gente. Já são... Pera aí. Já vai dar seis da manhã, gente. São cinco e pouquinha. Eu dormi muito cedo ontem. Por isso que eu acordei esse horário. Eu dormi, gente. Era oito e pouca da noite. Então, por isso que eu acordei esse horário. Mas, ó. Isso aqui foi ponta de lápis que a Júlia fez. Aí eu pedi pra ela jogar no show que eu disse que eu ia varrer. Não varri ontem. Eu vou varrer hoje. Aí aqui tá assim, gente. Minha cama. Já vou ajeitar ela já, já. A gata já tomou café. Daqui a pouco ela vai tomar de novo, que é sempre assim. Ela toma de manhã bem cedo. Quando acorda, depois vai e toma de novo. Ela é assim. Aí aqui, gente, ó. Catar essas roupas que eu lavei ontem. Tinha deixado... Pera aí, Lua. Licença. Licença. Tinha deixado aqui, gente. Eu ia catar ontem. Só que aí eu tinha deixado aqui porque eu ainda tinha algumas peças molhadas. E realmente ainda tem algumas peças molhadas. Mas os que estão secos eu já vou catar. Tenho que lavar esses pratinhos aqui que foi do café. O do almoço. É, do café e de almoço também. Eu tenho que lavar esses pratinhos. Limpar o fogão hoje. Não posso deixar de limpar o fogão hoje. Estender essas roupas que foi a que eu lavei ontem. E não tinha espaço pra estender. Aqui. Olha lá. Ó pra aqui o que a gata faz. Ô, meu Deus. Eu aguento. Aqui, gente, ó. Meu armário. Minha parte até que tá mais ou menos organizada, né? Meu quarto tá limpinho. É mais a sala mesmo. Que a gente tá ficando mais, né? Ajeitar essa mesa. É mais a sala mesmo que a gente tá ficando mais. Vou organizar aqui. E já já eu volto pra mostrar. Minha realidade cansativa. E pior que cansa mesmo, viu, gente? Faixa ir na casa. 24 por 48. Cuidar de criança. 24 por 48. Se uma pessoa que já sai de casa, vai trabalhar, volta pra casa, tem que faixa ir na casa, fazer comida, cuidar de filho, de marido, já cansa. Imagina quem fica em casa 24 horas e tem que ficar faixa ir na casa, imagina aí. Toda hora tem alguma coisa. Toda hora tem alguma coisinha pra fazer. Toda hora tem alguma coisinha pra fazer. Toda hora tem algo fora do lugar. É complicado também, gente. Mas é mais fácil trabalhar fora, né? Menos cansativo. É mais... A pessoa é mais guerreira quando se trabalha fora do que quando se trabalha dentro de casa. Pelo que eu já ouvi. Muitas mulheres até falando isso. E ó, que quem perrenga muitas das vezes é as mulheres, viu? Mas imagina. Meus amores, vambora lá. A gente mostra o que eu fiz da minha vida aqui, né? Na minha casa cansativa. Agora o vídeo vai ser isso, gente. Oi, meus amores. Tudo bom? Estão cansadinho com a Rê? Vai ser bem assim. É, deixa eu contar pra vocês, gente. Ó, vai rir o chão da cozinha. Tá bom? Botei aquele panhol aí, gente. Porque eu fico na mente que a água vai passar. E também, como vocês sabem, que pinga aqui, ó. Pingou, tá vendo? Já tá molhada aqui. Mas a água tá descendo. Que eu ouço a zoada do ralo, tá bom? Mas aqui estendi só essas roupinhas aqui. Essas outras, gente, que eu deixei. É porque ainda tá molhada. Tá bom? Então, como não tem pressa de tirar. Eu deixei lá. Tá bom? Não tá me incomodando, então. Eu deixei aí, tá bom? Aí aqui eu lavei os pratos. Todos. Eu lavei as coisas do... Do coisinha também. Eu vou comprar, gente. Ó. Tá vendo como é que tá? Todo engordurado. Ó. Eu vou comprar o coisinha pra limpar forno. Ou então o diabo verde pra limpar isso aqui. Não se preocupe não, que eu vou comprar. Aí aqui, gente, eu limpei o fogão. Aqui é o frango. Eu botei nessa bacia aqui. Que agora eu vou descepar ele. Tá bom? Na verdade, ele já tá decepado, né? Eu vou finalizar os cortes. Aqui, ó. Aí eu limpei o fogão. Aqui minha sala, gente. O Cecinha, meu amor, rapidinho. Ajuda, vai pro quarto rapidinho aqui. Ah. Vai pro quarto. Vai pra aqui, ó. Pra esse corredor aqui. Fica aqui no corredor. Rapidão. Aí. Olha lá. Que voa, Lua. Vou querer te pegar. Ó, gente. Varrir o chão. Aqui, tá vendo que tava aquela sujeirinha? Limpei. Ó. Tudo certinho. Aqui é mais pelo de gato, ó, gente. Varrir agora e já tem pelo de gato pelo chão, ó. Aqui. Organizei aqui o sofá. Aqui, ó. Ó pra aqui. Ó o chumaço de pelo de gato. Aí. Eu varri agora. Juro por Deus. Muito pelo, gente. Se duvidar, eu pegar todos esses pelos que ela solta, dá pra fazer uma peruca. Aí aqui, gente. É. Varrir esse canto aqui, ó. Por isso que essa cortina tá aqui. Em cima da cadeira. Que eu tinha varrido esse cantinho aqui pra tirar a sujeira. É mais pelo, né, gente. Como eu disse a você. Minha sujeira é mais pelo. Então, a gata, gente. Hoje eu acordei de madrugada. Despertei. E ela tava mordendo. Aqui, ó. Agora dá pra ver, ó. Tá vendo? Isso aqui é ela comendo, gente. A planta. Eu aguento. E eu nem sei se ela pode comer. Essa planta aqui se chama algaipornobus. Alguma coisa assim. Eu nem sei se ela pode comer essa planta, gente. Mas ela tava comendo. Vê se eu aguento. Bora lá, meus amores. Aqui, ó. O Impécie Hall também. É o quê? O Impécie Hall. Daqui a pouco eu boto uma ração pra gata. Aqui, gente. Varrir a frente do banheiro. Você aguenta. Ai, ua! É porque a gente tá brincando juntinha. Aí, varri aqui a frente do banheiro, gente. Peguei essas coisinhas aqui pra lavar. Tá bom? Aqui. Aí, o quarto de julho, gente. Eu ainda não organizei porque é sempre uma bagunça, né? Ela pegou, gente, a caixa que veio a areia e a ração pra brincar. Aí, tudo bem, né? Beleza. Vou emparar esse ventilador hoje que ela disse que tá toda entupida. E com certeza é a poeira que tá no ventilador. Ó lá. Não aparenta, né? Ó. Não aparenta. Tá vendo? Aqui, ó. Mas aqui, ó. Cheio de pevo. Tá vendo? Ó. Aí. Na hélice. E aí, eu passo a buchinha nele todo. Pra tirar essa poeira. Mas também o quarto dela não ajuda, né, gente? Como que é uma criança? Tem rinite sinusite. Eu arrogo o quarto desse jeito. Eu vou me estressar, gente. Eu nasci pra ficar de cabelo branco por causa de filho? Não nasci, gente. Ela quer ficar assim? O problema é dela. Não deixa no resto da casa assim. Eu não tô nem aí. E agora, bora pro meio. Ok. Eu tô no bairro porque ela trouxe muito porinho. Ah, cuidado, viu? Pra não ficar brincando com água. E veja se tá fechado direito pra não ficar pingando. Aqui, gente, ó. Tá assim meu quarto. Ai, gente, ansiosíssima pra botar esse armário na parede. Aqui. Eu tinha aberto, gente, a janela. Só que tá um dia bem chuvoso. Dá pra vocês verem? Aqui, ó. Tá tudo fechando. Então, eu deixei a janela. Fechei de novo a janela. Só deixei umas gretinhas. Tá fechicada. Ah. Essa aqui foi agora, não foi? Hum. Aí, aqui, gente, as roupas brancas pra botar de molho. Eu acho que eu vou botar de tarde pra lavar amanhã. Porque como as outras ainda tão secando, então não tem como, né? Ah, organizei, gente, a baguncia que eu já tava fazendo. Aqui na minha caixa. Ó. As roupas que eu tirei do varal aqui, ó. E eu organizei pra não ficar... Começar a bagunçar, né? Se eu começar a organizar por cima, a parte de cima, que é a parte que eu mais bagunço, embaixo também não fica bagunçado. Então, começar a tentar fazer isso aí. Prometo, não prometo nada. Já avisei, viu? Mas, tentar, né? Aqui. E é isso, gente. Agora, o que é que eu vou fazer? Antes de eu tratar o frango, eu vou aproveitar que a Júlia já acordou e vou tomar café. Que eu tava esperando ela acordar pra eu tomar café juntinha com ela. Tá bom? Que eu gosto disso. Então, agora que ela acordou, eu vou tomar um cafezinho com ela. E aí, depois, eu já vou tratar o frango e deixar ele de molho no tempero. Quero cortar uma partezinha dele pra fazer um franguinho com batatas hoje, né? E também já deixar porcionado o peito de frango, a carcaça, a coxinha da asa e tudo mais. Entendeu? Então, eu já quero deixar tudo porcionadozinho, tudo certinho. Então, pra quando precisar fazer alguma comida, eu já saber o que pegar. Prontinho, meus amores. Olha lá, gente. Um frango reduzido a tudo isso, ó. Agora, gente, eu vou fazer o que? Eu vou separar. Tem um aqui que é de ua. Como assim, Inata, de ua o frango? É essa parte aqui, gente. Aqui é a parte do pulmão. Tá vendo? Da galinha. Se eu não tô enganada, é o pulmão. E essa pata aqui, ó. Tá bom? Isso aqui é de ua, que eu vou cozinhar pra ela na panela de pressão, pra ela comer, né? E aqui, gente, é o nosso. Aí agora eu vou separar aqui um tantinho pra fazer o cozido, né? Aí aqui tem pescoço, tem esses coisinhos assim, ó. Que é carninha. Tá bom? Então, aqui, ó. A asinha do frango, ó. Aqui tem o que, gente? Aqui tem a... A coxinha, né? Da asa e tem a asa. Tá vendo? Eu deixei junto. Aqui. Aí aqui é a carcaça. Ó. Aqui tem mais carninha. Ó. Mais carninha. E aqui é o restante da carcaça. Tá vendo? Cheio de carne. Aí duas colchonas assim, ó. Grandona. Tá bom? Esses daqui, gente, eu vou... Esses daqui eu vou tampar e vou botar lá no... No congelador. Tá bom? E aqui, gente, é o peito do frango. É toda a carne relacionada ao peito do frango. Tá bom? Deu tudo isso aqui, ó. De peito de frango. Bastante coisa. Que aí dá pra fazer frango amelanesa, filazinho. Fricassê. Dá pra fazer frango desfiado também. Uma delícia. Olha lá. Agora sim ficou mais fácil de utilizar o frango, gente. Agora sim. Aí hoje eu vou usar esses daqui. Tá bom? Esses quatro pedacinhos aqui pra fazer um franguinho com batata. E guardar o restante pra... O restante do mês aí e da semana também. E aqui ainda vai dar pro outro mês, viu, gente? Que é só eu e Júlia. Então tem bastante carne aí. Meus amores, vambora lá, gente. Só tenho que limpar agora essa pia, né? Pra tirar a murrinha de frango. Mas aqui, gente, já lavei as coisas, ó. Botei, gente, de molho nesse sabão aqui. Porque ele tem um cheiro bem forte. Então passei o sabão nele. E deixei aqui de molho nesse sabão pra tirar a inhaca, né? O fedor do frango, tá bom? Que frango não é tão ruim quanto o peixe, né? A inhaca do frango não é ruim tanto quanto o peixe. Mas mesmo assim ficou. Aí aqui, gente, ficou carcaça, coxa, asinha de frango. Tá bom? Aqui ficou isso. E aqui tá o espeito de frango. Aí aqui ainda tem chupar molho. Isso aqui, gente, é um tempero que eu fiz não sei pra quê. E até hoje tá aqui. Aí ainda tem calabresa pra fazer feijão. Isso aqui no saco. Ah, tá. Isso aqui é o pão que eu botei pra congelar. Eu tava tentando saber o que aqui é. E aí tem gelo, gente. E aqui tá o coisinha. Eu ia botar na panela de pressão, mas vai ficar assim mesmo. Pra cozinhar, vai ficar... E outra coisa, gente. Cozinhar só com água, tá bom? Porque os gatos não precisam... Pelo menos eu acho que eles não podem comer tempero. Então só vou cozinhar na água mesmo e depois bater no liquidificador. E aqui, gente, tá... Pera aí, minha filha. Tá vendo? E aqui, gente, tá o franguinho já no tempero. Agora é 8 horas da manhã. Tá bom? Então vou deixar aí 3 horas de relógio nesse tempero aqui marinando. Porque frango demora um pouquinho de pegar tempero. Então vou deixar 3 horas de relógio aí nesse tempero marinando. E depois eu faço ele. Aí aqui já tem feijão. Ali embaixo tem arroz. Aqui tem mais feijão. E é isso, gente. Hoje é realmente só fazer a mistura. Mas agora eu vou... Pera aí, filha. Eu vou montar aqui o fogão pra colocar... Ah, pra colocar o coisinho de uva pra cozinhar e depois bater no liquidificador. Meus amores, um bora lá atualizar vocês, né? Do meu dia, gente. O que é que eu fiz hoje? Mexi no computador um pouquinho. Assisti alguns vídeos. Aí depois fiquei aqui no sofá. Assisti um filme. Tá bom? Agora a Júlia tá num reforço escolar. Aqui, ó. Ela não tá em casa. Ela tá num reforço escolar. Não organizei essa bagunça, gente. Ela que vai organizar a bagunça é dela. Ela que organiza. Eu já organizei esse quarto duas vezes na semana. Não. Me recuso. Aí agora, gente. O que é que eu fiz aqui, ó? Lavei os pratos do café da manhã e do almoço. Tá bom? Varri a casa de novo, que já tava cheia de perro de gato. Varri de novo. Lavei, gente. Essas coisinhas do ventilador e já montei. Tá bom? Já lavei. Lavei no banheiro. E esse aqui, gente. Eu não consigo desmontar essa parte, né? Então, eu lavei aí mesmo. Peguei uma bucha com sabão. Lavei aí mesmo. Sem deixar cair água no motor. Tá bom? E eu botei pra ventilar no meu quarto, gente. Porque o meu quarto tava muito quente. E o tempo tá terrível. Chove, para. Chove, para. Chove, para toda hora. Tá bom? Então, eu deixei assim. Ah! Aqui na cozinha, gente. Agora eu tô passando um café. Botei aqui um cafezinho. E, gente. Fiz um bolo de fubá sem leite. Como assim, Renata? Um bolo de fubá? Ah, e sem fermento também. Por isso que ele não cresceu tanto. Como assim, gente? Um bolo de fubá sem leite? Eu botei o cuscuz, farinha de trigo, manteiga, ovos e dois dedinhos de água, gente. Ah! Botei açúcar também. Então, foi cuscuz, farinha de trigo, três ovos, manteiga, açúcar e uma pitadinha de sal. E aí, mexi igualzinho a bolo, né? E botei no forno. Aparentemente, parece estar gostoso, né? Bora ver. Depois que eu desenformar ele, eu acabei de tirar do forno. Depois que eu desenformar ele. E aí, vou tomar com um cafezinho aí, eu mostro pra vocês. E ainda não catei essas roupas, gente. Porque ainda... Essas daqui já estão secas, ó. Essas daqui até que estão. Já tá seca, já. Só essas daqui que ainda tô molhada, porque foi as que eu estendi hoje. Então, as outras já, já. Eu vou catar, já. Olha lá, meus amores. Desenformei ele, gente. Aqui, ó. E tá com cheiro de broa, gente. Vocês acreditam nisso? Tá com cheiro de broa. Eu espero que tenha dado certo agora. E tal. Não tá nem tão ressecado, nem tão molhadinho. Mas espero que tenha dado certo. Vou tomar com café, gente. O café já tá aqui. Agora, eu tô esperando a moça me falar que eu posso buscar a Júlia. Pra eu ir lá buscar ela. Pra gente vir e tomar nosso cafezinho. Bom dia, amores. Ai. Vambora pra vida cansativa da Júlia. Gente, eu tô tão cansada, sabe? Tô tão assim, exausta. Ai, gente. Eu me acabo de dar risada com algumas pessoas. Me acabo. Amo demais. Ó, eu mostro a minha casa pra você, gente. Acordei. Aí, ela tá assim. Tá vendo? Precisando ser varrida de novo. Ontem eu varrei essa casa, gente. Duas vezes. Tá bom? Varri duas vezes. Lavei duas vezes os pratos. O que mais? Catei roupa duas vezes também. Uai. E guardei os pratos duas vezes. Aí, a única coisa que eu não fiz duas vezes foi... Ah, varri a areia da gata local. Duas vezes também. Viu? Duas vezes. Porque ela só Jesus na causa dela. Mas aqui no meu quarto, eu varri duas vezes? Eu acho que eu varri duas vezes também. Não sei, gente. Mas é isso. Quando a gente fica em casa, a gente tem que fazer tudo várias vezes. Porque toda hora sai alguma coisa do lugar. Vocês que são donas de casa, né? Que não trabalham fora. E que quando, né? Vão trabalhar fora. E no outro dia vai se descansar. Vocês fazem isso. Trabalha dentro de casa várias vezes. Fazem as mesmas coisas várias vezes. Porque aqui em casa é assim, gente. Ontem mesmo eu acordei. Acho que ia dar seis horas da manhã. Não faz com o vizinho. Que pouca, se eu não tô enganada. Porque eu dormi cedo na segunda. Aí quando pensou que não, eu peguei pra fazer as coisas dentro de casa. Fiz as coisas tudo dentro de casa. Né? Assim, o básico. Fiz. Quando pensa que não, a casa já tava pôde de novo. Aí ela vai eu fazer de novo. Né? E agora, hoje tem o quê? Hoje eu tenho um banheiro pra lavar. Tenho que catar essas roupas. As roupas brancas, gente. Que eu disse que eu ia botar de molho ontem. Eu ainda não coloquei de molho. Tá aqui ainda. Mas hoje parece que o sol vai reinar, gente. Vou virar aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, eu acordei, gente. Era quatro e pouca da madrugada. Tava caindo o mundo. Caindo o mundo mesmo. Mas agora o sol já tá aqui. Em cima da minha casa, graças a Deus. Já batendo aqui nas coisas. Pera aí. Ó, já batendo aqui nas coisas. Tá vendo? E tudo mais. Então, hoje parece que vai dar certo de eu lavar roupa de novo. Vou voltar a lavar roupa. Ontem eu não lavei. Eu lavei roupa na sexta. Lavei roupa no sábado. E lavei roupa no domingo. Tá bom? E aí, hoje, quarta-feira. Aí não lavei roupa na segunda e nem lavei roupa na terça. Então, hoje, quarta-feira. Fé em Deus. Parece que vai dar certo. Aí eu boto essas roupas brancas de molho. E lavar essas roupas brancas. Que nem tem muita, gente. Quando tá no monte de um assim, parece que tem muita. Mas não tem muita, não. Ah, outra coisa. Esse short aqui, gente, que tava lavado. Eu botei pra lavar de novo. Por quê? Tá com cheiro de cachorro molhado. Como não tava aquele tempo meio inseguro. E as roupas estavam bastante tudo juntas, né? No varal. Então, não ventilou bastante ele. E aí ficou com aquele cheiro, sabe? De sujo, de suor, de coisa assim. Tipo, lá, sei. Tá um cheiro ruim. Então, botei ele pra ser lavado de novo. E aqui, ó. E hoje... Ó o bovinho, gente, que eu fiz. Isso que, na verdade, ficou parecendo uma broa. Ó. Ficou parecendo uma broa. Mas eu amei demais. Tá bem gostoso. Aí, aqui, gente. Tem só esses dois aqui pra lavar. E esse copo. E esses todos aqui pra guardar. Tá bom? E catar essas roupas que eu creio... Né? Que já tá seca. Não. Ainda tá enchuvalhada essa daqui. Essa daqui já tá seca. Essa daqui também. Ó lá. E é isso, gente. Vambora, vambora, né? Vou pegar o tripé. Que hoje eu tô vestida. Então, vou pegar o tripé. Ontem, gente, eu encontrei uma vizinha, né? Lá embaixo. Que ela é minha seguidora também. E aí, ela pegou, né? A perda tá suja. Aí, ela pegou, gente. Fala comigo. Aí, ela... Ai, eu vi sua filha. Você grava vídeo pro YouTube, né? E tal. Eu fiquei toda constrangida, gente. Bota pra lavar de novo. Por que eu fiquei constrangida? É porque eu acei. Eu aqui, gente. Eu não fico saindo expondo. Ai, eu zoei nada e tal. Eu gravo vídeo pro YouTube, não. Em nenhum lugar, na verdade, eu chego assim. Entendeu? Eu chego na minha maciota, quietinha, caladinha. Só fico observando. Entendeu? E aí, depois... É que a pessoa vai descobrir. Se descobrir. Se não descobrir, gente. Eu também não exponho que eu sou... Que eu gravo vídeo pro YouTube, não. Eu fico caladinha. Até porque tem lugares que quando eu falo... Ai, eu gravo vídeo pro YouTube, eu tenho 270 milhões. Ou milhões, eu profetizo. Eu tenho 270 mil inscritos no canal e tal. Aí, a pessoa começa a... A me tratar diferente, sabe? Começa a... Ai, amiga, que não sei o que. Esses negocinho assim. Aí, eu já não gosto. Aí, eu já não gosto. Já me incomoda. Então, por isso que eu chego na maciota. Não conto pra ninguém que eu gravo vídeo pro YouTube. Em todos os lugares que eu vou, gente. Eu não conto. As pessoas mesmo lá, que se... Tipo, se tiver alguém conhecido, né? Que me conheça. Algum seguidor. Aí, sim, a pessoa chega lá e fala. Mas, se eu abrir minha boca e falar, eu não falo. Eu evito. Evito porque... Depois começa esse negócio, entendeu? Ai, tudo foi. Então, bora ser amigo. Bora isso, bora aquilo. Aí, me dá agonia. Até porque eu não sou a pessoa de gostar de amizade. De ter amizade, não gosto. E ainda mais depois, se a pessoa descobre, ele fica tentando forçar essa amizade, sabe? Não é comigo, não. Não gosto, não. Então, por isso eu fico quietinha. Aí, essa moça pegou, né? Falou comigo. Oi, tudo bom? Eu te conheço. Você grava vídeo na Itália de Uair. Aí, eu fiquei... Ô, coitadinha. Eu nem dei atenção totalmente a ela. Tipo, eu tava indo pra casa. Ela tava aqui dentro do condomínio, já que ela mora aqui também. Aí, eu tava indo pra casa e eu nem dei atenção a ela. Ela só falou isso e eu me piquei pra casa. Aí, tipo, eu senti que eu deixei ela, tipo, no vácuo, sabe? Peço te desculpa, viu? Querida. É porque eu estava doida pra vir pra casa. Eu tinha acabado de botar ajuda no reforço escolar. E aí, esse tempinho que eu tenho pra mim, né? Sim, entendeu? Agora que ela não tá estudando ainda. Porque as aulas dela não voltou. Então, eu aproveito o máximo esse tempinho que ela tá lá no reforço escolar pra relaxar. Entendeu? Pra tomar um banho. Se tiver alguma coisa dedicada pra fazer, eu aproveito e já faço logo. Entendeu? Pra quando ela vier, eu tentar dar mais um pouquinho de atenção a ela. Cai toda hora. Quando ela vem, né? Ela fica mãe, 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 mãe. Toda hora. Então, eu pego e tento adiantar o lado pra vir logo pra casa pra poder relaxar, descansar. Até porque quem tem filho sabe como é que é. Ai, gente, deixa eu contar pra vocês. Quinta-feira tem cinema de 12 reais, né? Tô pensando de ir, gente. Tô pensando de ir. Vou ter que ir lá no centrinho de Lauro mesmo fazer um negócio, né? Correr atrás de uma pessoa e sair com uma pessoa. E eu tô pensando de ir. Aproveitar que eu vou estar perto do shopping. E eu e Júlia. É 12 reais, né? Até porque, gente, eu também não sei porque eu não vou pro shopping, né? Eu, sinceramente, eu não sei. Porque eu tenho o ID Jovem. Que o ID Jovem me dá esse crédito, né? De ter metade do valor. Em cinema, em teatros e tudo mais. Então, eu não sei porque realmente eu não vou. A primeira eu vou desculpa, né? Sendo que é algo barato de se ir. E algo também pra se sair um pouco da rotina, relaxar, né? Até porque eu sou nova, preciso disso também. Minha filha também é uma criança e precisa disso. De não só ficar trancada de casa e sair um pouquinho da rotina. Então, eu vou me esforçar, gente, pra levar ela. E pra ir também. Pra ir assistir um filme. Pra fazer algo inédito. Eu vou sentar aqui, gente. Pra procurar uma coisa que não falta na casa de uma dona de casa, gente. Não falta de jeito nenhum. E na minha está faltando. O que é, Renata? Saco pra lixo, gente. Eu tava lotada de saco pra lixo. Esse armário aqui embaixo, gente, era cheio de saco pra lixo. E agora, pelo jeito, eu acho que eu zerei a vida. Porque não tem saco pra lixo aqui. E eu tô chocada com isso. Gente, eu boto o saco. Não, o porta-saco já acabou também. É, gente, realmente não tem saco pra lixo. Eu tô chocada. Traz aqui, Elis. Pra eu mostrar. Vem cá. Gente, eu tô chocada, chocada, chocada. Deixa eu virar vocês. Ó, por aqui. Não tem saco pra lixo. Aí. Eu tenho esse aqui, que é o da ração, gente. E esse aqui, que é o saco de papel. Já que já tem tempo que eu gordei ele. Mas saco de lixo mesmo. Eu não tô tendo. Aonde? É, tira aí. Não tem, Júlia. Aqui, eu já tirei tudo. Não, eu tô falando em 10 dias daqui. Eu acho que eu vou alcançar. Aqui, aqui é sacola. Ah, tá. Não serve pra lixo. Gente, eu tô chocada. Eu zerei a vida, velho. Não é possível. Mamãe, você deve começar a comprar mais saco. Como que eu vou? Ela é uma dona de casa, não tem saco pra lixo. E agora? Eu tô chocada. Agora eu vou botar esse daqui. E vou botar ali dentro do lixinho. E esse daqui eu vou botar no saco do banheiro, gente. Já acabou. Só tem esses dois. Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ir na rua, começar a comprar coisas pra ter saco pra lixo. E é o que foi o quê? Essa semana, não foi? A gente comprou pão, a gente comprou biscoito. E, gente, cadê o saco? Ah, a gente comprou a batata. Eu aguento. Ah, tem o saco da batata que tá na geladeira. Ótimo. Vai servir também. Tem o saco que tá com a batata na geladeira. A gente vai servir também. Meus amores, ó. Já varri o meu quarto. Já varri o banheiro. Mas o banheiro eu varri. E vou lavar, ó, pra aqui. A chuva, ó. Pera aí, deixa eu fechar aqui. Não, gente. Vocês não tão entendendo, não. Pra aqui. A chuva. A potência da chuva. Tive que ligar até a luz, ó. Olha isso. Essas calcinhas, gente. Tá tudo lavado. Era pra botar pra lá. Só que eu não botei. Aí agora eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que passar água quente nelas. Ó, pra aqui. Molhou até a parede. Ó, usei esse pingo de água. É mole de tão forte que tá. Então, bora lá, gente. Já varri aqui o banheiro. Mas o banheiro eu vou lavar. Já varri meu quarto. Tá bom? Licença, querida. Varri a sala, gente, ó. Pode sair do seu quarto. Varri a sala. Ainda não varri a cozinha. A cozinha eu deixo por último. Mas varri a sala. Licença. E agora, gente. Eu disse que eu não ia organizar, né? Mas não tem como, gente. Me incomoda, entendeu? Me incomoda. E aí eu vim organizar esse quarto, gente. E olha pra aqui. Eu vou dar o lugar pra minha filha. Olha pra aqui. Tenham filhos, gente. É maravilhoso. Olha a sujeira que tava nesse quarto. Mãe, olha a chuva. Olha aí o tanto de água que tá indo. O vizinho, a água já não é aberta. Meu Deus do céu. Não sei se ele tá em casa ou não, mas tudo bem. Ó. Ó pra aqui. Olha isso. E ainda vou sacudir a cama, viu? Ainda vou sacudir a cama pra tirar mais lixo. Mas olha isso. O tanto de podridão. Aí ela usou a caixa, gente, pra fazer de berço pra boneca. Coube certinho. Mas olha isso. Ela bem que podia, né? Juntar. Tava lixo aqui, gente. Atrás desses negocinhos aqui. Lixo debaixo da cama. Olha isso. Meus amores, não bora lá, gente. Passei pano aqui no meu quarto. Tirei até bike do lugar pra passar pano também. Ó. E olha isso, gente. A janela como é que tá. Ó pra aqui. Abaixei a iluminação pra vocês conseguirem ver. Ó pra aí. De tanta chuva e salito da praia, sabe? Ó. Mas aí passei pano. Aqui. Passei pano aqui nesse hall também. Passei pano, gente, aqui nesse quarto de julha. Ó. A janela dela tá pior do que a minha. De salito, tá vendo? Olha isso. Aí passei pano aqui também. Tá bom? Aqui, ó. Sacudir a cama dela, gente. Sacudir. É o sacudir, sacudir. Liguei o ventilador dela, gente. Pra secar o chão, né? Que ela quer vir da mamadeira. Olha o TT da gata, ó. Da boneca dela. Então, pra ajudar a secar logo aí o chão. Eu botei isso aqui, ó. Tá bom, ventilador? Aí aqui, gente, ó. Passei pano nesse chão. Ela tá com o ventilador ligado porque tá quente, gente. Tá quente, viu? Aqui. Aí passei pano ali também. Passei pano aqui também. Nesse hallzinho aqui, ó. Entre a janela e a mesa. E agora sim, gente. Colou pra cozinha. Vou varrer e passar pano no chão da cozinha. Mas antes eu tô esquentando essa água aqui, ó. Pra tacar aqui. Eu já taquei duas... Duas panelas de água quente aqui. Aí aqui eu botei, gente. Esse sabão líquido. Botei duas tampinhas dele. Três colheres de sal. E o restante do vinagre que eu tinha aqui em casa. É até que eu falei errado. O restante do vinagre que eu tinha em casa. Tá bom? É isso como é que tá minha janela, gente. Já abri que o sol já apareceu. E olha isso. Um lado ainda tá, tá vendo? Cheio de salito. E o outro tá meio nublado ainda. Meio embaçado. O de Júlia. Pera aí. Olha, gente. O de Júlia tá assim, ó. Também, ó. Ela tá desenhando no salito. Voltando, gente. Aí aqui eu vou lavar o banheiro. Agora eu tô tirando tudo aqui do banheiro pra lavar. Vou limpar esse vidro. Viu, gente? Tomei vergonha na cara. Vou limpar esse vidro. Que tá pôde. Aí, aqui. O ventilador tem que tá ligado, gente. Porque tá chovendo, mas o calor não passa. O calor não passa, gente. É uma quentura. Um calor que é surreal. Surreal mesmo. Aí vou tirar essas coisinhas aqui da gata também. Olha, gente. Eu amei minha saboneteira por isso, ó. Ela tira, tá vendo? E aí dá pra você lavar. Dá pra você coisar. E olha lá. Maravilhosa, gente. R$2,99, gente. R$2,99. Olha isso. Eu paguei nela lá no centro de Camaçari. Esse daqui eu acho que foi R$11. R$11. E esse daqui foram R$4. Ó. R$4. Esses quatro ganchinhos. Aqui, ó. Cada um saiu por R$1. Lembrou? Muito bom. Eu vou botar esse jogo de banheiro de novo, viu, gente? Tô em casa. Não me incomodo, então... Vou botar ele de novo. Vou lavar o banheiro, mas vou botar ele de novo. Prontinho, gente. Antes de lavar o banheiro, deixa eu mostrar pra vocês que a vida não tá tão suja. Olha isso. Eu varrei. A única coisa que eu fiz aqui hoje foi varrei pra tirar o excesso da areia, né? Da gata. Mas, olha isso, o chão. Ó. Ligar até a luz pra vocês verem melhor. Ó. Eu averrei, gente. Foi na sexta-feira passada. Aí, aqui tá assim com essas coisinhas, porque foi que eu lavei o ventilador ontem. Aí, esses negocinhos aqui, ó. É a poeirinha da bucha e de tudo mais. Aqui, ó. Mais aqui, ó. O box. Tá vendo? Ó. A parede do box. Olha isso. É só realmente mesmo pra não acumular sujeira, entendeu? Só isso. Mas eu ainda tá limpinho. Eu gosto de deixar aquele negócio empurrado. Meus amores, vambora lá, gente. Já terminei de lavar o banheiro. Botei esse ventilador aqui, gente. Porque agora, eu... Com esse tempo assim, ó. Eu tô na... Aqui, ó. Com esse tempo assim, ó. Eu tô na base do ventilador, entendeu? Pra secar tudo e adiantar meu lado. Mas, graças a Deus, agora não tem mais nada pra se fazer, não, gente. Já limpei esse quarto, já limpei esse quarto, já limpei aqui o hall. Gente, hoje eu lavei até o ralo por dentro. Vocês acreditam nisso? Que tava cheio daqueles bichinhos de banheiro, sabe? Enchendo o saco, já querendo aparecer. Então, lavei até o ralo do banheiro, gente. Tirei a tampa, tirei o filtrozinho que tem. Tirei os cabelos todos que tinham dentro. Lavei tudo ali, daquele ralo do banheiro. Aí, aqui, ó. Agora tá secando, gente. Aqui, aparentemente, parece que tá seco, né? Mas ainda não tá. Tá com as pocinhas de água aqui. Aqui no cantinho de cá. Tá bom? Mas, já lavei todinho aí. Já tá limpinho pra semana. Pra usar durante a semana já, graças a Deus. Tá bom? E aqui tá as coisinhas, gente, pra botar no lugar. Outra coisa, eu limpei o espelho, gente. Ele ficou assim manchado porque eu limpei com perfume. Mas, tá bem melhor do que tava antes. Cheio de pingo de água, né? Aqui. Ah, outra coisa, gente. Fiz um chá de bordo pra mim. Porque eu tava, coisa, né? O estômago. Aí, fiz um chá de bordo. As roupas tão aqui de molho, gente. A roupa sugou a água quente, viu? Mas, quando a água esfriar, porque ainda tá muito quente. Eu tentei botar a mão pra esfregar. E não deu. Então, quando esfriar mais, eu esfrego as roupas. E aí, boto em uma outra água com sabão. Viu? E aí, de noite, só que eu vou enxaguar elas. Deixar bastante tempo aí de molho pra sair toda a sujeira, né, gente? Porque roupa branca fica encardida e é horrível. Meus amores, vim cá pro meu quarto pra eu conseguir falar com vocês. Então, bora lá. Banheiro lavado, casa organizada. Comida a gente já tem pronta. Que eu fiz ontem, né? E agora, gente, pra finalizar, começar o dia relax, né? Deliciosamente bem, tranquila. Eu vou tomar um banho, gente, né? Tomar um banho porque eu primeiro afastinei a casa pra depois. Realmente, eu consegui tomar esse banho e relaxar. Tá bom? Mas eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Deixa muito like, se inscreve, compartilha, divulga. Um beijo da Rê. E até o próximo vídeo cansativo da Rê. Tchau, tchau.